Ele já fez amizade com a fome, mas não é muito chegado em estrogonofe, lasanha, goiabada, rapadura. Projota já deixou claro que seu paladar é seletivo no BBB21. Apontado como provável eliminado segundo a enquete do UOL, o rapper foi ironizado por Felipe Andrioli, que brincou com a Ana Maria Braga. O apresentador participou do Mais Você e disse que vai exibir a reportagem sobre alimentação de atletas olímpicos outro dia, e aproveitou a deixa. A gente até ia comer uma panqueca com espinafre e recota, e eu deixei para o Projota amanhã, para você comer com ele. Se ele vai tirar o espinafre, Ana Maria caiu na risada e questionou. Será que é o Projota, o homem que não comia nada? Vai mesmo ser eliminado no paredão de hoje? É um chute. Sou um voyar do BBB. Mas amanhã o Projota está aí com você. Arriscou Andrioli. Ana Maria respondeu como um oremos e se despediu do colega da Rede Globo. Projota já chegou a reclamar da comida da xepe e virou piada com o apresentador Tiago Leifer. Será que vai ter água e bolacha ou biscoito de sal no café da manhã de amanhã do Mais Você? Música 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 Música